Esse homem já teve Hitler em sua mira e decidiu poupar a vida dele. Ele não sabia as consequências dessa decisão, mas eu e você podemos descobrir. Esse é um vídeo sobre 5 pessoas que tomaram 5 decisões causando mudanças imensas no mundo. E eu vou te provar que essas 5 decisões estão conectadas. Uma série de efeitos borboleta que fizeram você chegar nesse vídeo. E se no final esse não for um dos melhores vídeos que você já viu na vida, pode cancelar sua inscrição, dar dislike e me xingar. Vamos começar pela decisão número 1. O motorista que errou uma curva e acabou causando a Primeira Guerra Mundial. Às 10h15 da manhã do dia 28 de junho de 1914, Leopold Lodka está dirigindo um carro com uma pessoa muito importante no banco de trás. O arquiduque Francisco Ferdinando, que é o herdeiro do Império Austro-Húngaro. O motorista Leopold olha em choque quando um terrorista nacionalista da mão negra lança uma granada contra o carro. Leopold vira o carro bruscamente e desvia da granada e atinge o carro de trás. Algumas pessoas ficam feridas, mas ninguém morre. O arquiduque Francisco Ferdinando agradece a Leopold por ter salvado sua vida e decide visitar os feridos. Então pede pra Leopold dirigir até o hospital. Só que às 11h da manhã, Leopold erra uma curva e dá ré pra voltar e pegar a rua certa. Ele não sabe, mas a 2 metros deles está outro terrorista nacionalista da mão negra, Gravillo Príncipe. Gravillo bebia pra superar o fracasso da granada 45 minutos antes. Mas quando ele olha pra cima, vê Francisco Ferdinando. Ele pensa, O primeiro atinge o arquiduque no pescoço. O segundo acerta sua esposa Sofia na barriga. Eles escaparam da morte a primeira vez, mas não a segunda. E só 45 minutos depois de desviar da granada, Francisco Ferdinando está morto e o mundo entra em guerra. O assassinato cria um efeito dominó nas alianças europeias. E um jovem pintor austríaco escreve, Lutamos pela nossa existência como nação. Não somos os agressores. Só defendemos nosso direito de viver. Esse pintor tinha sido rejeitado duas vezes pela Academia de Belas Artes de Viena. Ele não acha que tem muito a perder. É só um desempregado depressivo pela morte de sua mãe. O pintor se alista no exército alemão. Mas ele é ruim com a arma na mão. Então atua como mensageiro nas trincheiras. Essa é a função mais perigosa da guerra. Porque envolve correr no meio do fogo cruzado e gás mostarda. Então o pintor precisa aparar o bigode pra caber na máscara de gás. Mas um dia, o gás penetra sua máscara. E ele fica cego por um mês. O pintor austríaco exibe sintomas de insanidade e estresse pós-traumático. Sua situação mental piora tanto que ele se perde no campo de batalha. No dia 28 de setembro de 1918, um mês antes da Alemanha perder a Primeira Guerra, o pintor austríaco está traumatizado e ferido quando enxerga uma silhueta no horizonte. A névoa é grossa. Então ele cerra os olhos pra ver se o uniforme do homem é cinza ou marrom. Se fosse cinza, seria alemão e ele estaria salvo. Se fosse marrom, seria inglês e ele estaria morto. O homem se aproxima vestindo uma farda marrom. O pintor está desarmado em choque. Então olha o soldado inglês nos olhos. O inglês aponta a arma e pensa por alguns segundos. Ele não fala nada, mas sinaliza com a cabeça pro inimigo fugir. A Alemanha já estava derrotada. Por que matar um jovem de 25 anos? O inglês não sabe, mas acaba de deixar Adolf Hitler viver. Ele toma a segunda decisão que muda o mundo. Isso muda tanto a vida de Hitler, que ele identifica o inglês e compra esse quadro dele. Dizendo, esse homem chegou tão perto de tirar minha vida, que achei que nunca mais veria a Alemanha. Hitler diz que o homem que salvou sua vida é Henry Tenden, um dos maiores heróis da guerra. Mas quando Henry vê Hitler bombardear a Inglaterra, é entrevistado e diz, Quando vi todas as vidas que Hitler tirou, pedi perdão a Deus por deixá-lo fugir. Não temos certeza se Henry foi o soldado que poupou Hitler. Então talvez alguém tenha passado a vida inteira sem saber que fez isso. Enquanto Hitler domina a Europa, um cientista judeu decide parar a Alemanha, criando a arma mais poderosa da história, a bomba atômica. Ele toma a terceira decisão que muda o mundo. Oppenheimer tem medo dos nazistas conseguirem a bomba atômica antes dos aliados. Se isso acontecesse, Hitler só ameaçaria jogar as bombas e ganharia a guerra. O medo era tão grande que até Einstein apoiou a bomba atômica no início. O que Oppenheimer não sabia é que os alemães não estavam nem perto de fazer a bomba. Ele se arrepende ao ver mais 70 mil bombas atômicas serem criadas. O suficiente para causar o apocalipse 100 vezes. Oppenheimer vê as vítimas no Japão e as sombras deixadas pela explosão. Ele vê os desenhos que as crianças fizeram e morre em depressão com medo daquilo se repetir no mundo todo. O mundo estava a um botão do apocalipse. E esse botão só não foi apertado porque esse homem votou não. No dia em que a humanidade estava mais perto do fim, dois homens votaram sim e um homem votou não. Conheça Vasily Arkipov, o homem que interrompeu a sequência de erros que começou com a curva errada de Leopold. Ele toma a quarta decisão que muda o mundo. Vasily está num submarino nuclear perto dos Estados Unidos quando sente o impacto. Ele sabe que é um ataque americano. O submarino tem armas nucleares, só que está tão fundo que não tem contato com o resto do mundo. Então os soviéticos acham que a terceira guerra mundial começou. Os dois oficiais do submarino precisam votar sim para lançarem suas armas nucleares nos Estados Unidos. E os dois votam sim. Mas trocaram a escala desse submarino e tem um oficial extra que não é parte da tripulação. O penetra é Vasily Arkipov. Ele é mais novo e de menor patente, mas peita os dois superiores. Vasily relembra os dois que ele também tem direito a voto. E que pra atacarem, a votação tem que ser unânime. Mas Vasily Arkipov vota não. Vou repetir pra você. A terceira guerra mundial não aconteceu porque trocaram a escala de trabalho de um homem. Vasily acha que o ataque americano é só um aviso pra eles saírem de lá. E ele está certo. O submarino sobe e se rende pros americanos. Quando eles voltam pra União Soviética, Vasily é proibido de contar a história até pra sua família. Porque a União Soviética não queria que o mundo soubesse que isso quase aconteceu. Pra piorar, Vasily é humilhado. Porque marinheiros consideravam mais honrado afundar que se render. Ele morre num funeral vazio, sem ninguém saber que ele salvou o mundo. Eu e você só sabemos disso porque a história dele vazou depois que ele morreu. E agora vem a parte realmente boa desse vídeo. Talvez você já tenha ouvido essa frase atribuída ao Einstein. Não sei como será a terceira guerra mundial. Mas posso dizer como será a quarta. Com paus e pedras. Ninguém provou que Einstein realmente falou isso. Mas ele tinha esse medo. Uma terceira guerra atômica aniquilaria a humanidade. E esse medo fez cientistas criarem uma rede pra que humanos ficassem unidos mesmo no apocalipse. Assim, mesmo que as bombas fizessem o mundo virar pó, o conhecimento e a comunicação seriam preservados. Nesse cenário, você poderia não conseguir sair de casa e explorar o mundo. Mas o mundo iria até você por uma rede. O medo de perdermos tudo que a humanidade criou pra uma guerra fez Larry Roberts criar a Arpanet. Que evoluiu e talvez você conheça como Internet. Larry Roberts tomou a quinta decisão que mudou o mundo. Sim, você tá aqui assistindo esse vídeo pela internet porque um motorista errou uma curva. Então da próxima vez que você errar uma curva na vida, pense. Talvez você não tenha errado. Eu tinha dito que a parte boa do vídeo tinha chegado. Eu menti. A parte boa começa agora. Nesse exato momento, milhões de átomos que estavam no corpo de Jesus Cristo estão em você. E não, eu não tô inventando isso. Um humano tem 7 octilhões de átomos. Um 7 seguido de 27 zeros. Então uma pequena fração desses 27 zeros são átomos que estavam dentro de qualquer pessoa antiga. O ferro do sangue de Jesus. O oxigênio do pulmão de Aristóteles. O cálcio dos ossos de Dom Pedro II. O nitrogênio do DNA da Cleópatra. Todos esses átomos viajaram muito pra virarem parte de você. E alguns foram feitos dentro de estrelas. Essa é a nebulosa olho de gato. Os restos de uma estrela morta. E agora vem o pulo do gato. Os átomos que estão nos seus olhos agora estavam em estrelas mortas assim. Então isso parecer um olho não é tanta coincidência assim. Tudo está conectado. A esquina errada de Leopold. O homem que poupou Hitler. E até a criação da internet. Você só precisa olhar bem de perto. O número de átomos no universo é estimado em cerca de 10 elevado a 80. E o número de posições possíveis num jogo de xadrez é 10 elevado a 120. Em outras palavras, o número de coisas que podem acontecer é muito maior do que o número de coisas que existem. Então tudo é possível. Leopold poderia ter acertado a esquina. Hitler poderia ter sido pintor. Oppenheimer poderia ter sido poeta. Vasily poderia ter votado sim. Larry Roberts poderia ter pensado que a internet nos prenderia. E você poderia não ter clicado nesse vídeo. Pequenas decisões geram efeitos gigantes. Você provavelmente conhece o efeito borboleta. Algo tão pequeno quanto o bater das asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Eu vou sugerir uma pequena alteração nessa frase. Algo tão pequeno quanto a decisão de um humano pode mudar o mundo. Então quando você se achar incapaz e perdido por aí, lembre que você é humano. Ou seja, até uma esquina pode mudar a sua vida. Mande esse vídeo pra quem precisa ouvir isso. E como sempre, obrigado por estar aqui.